Na semana passada veio a público a informação de que quatro estudantes aprovados no vestibulinho do CTI deste ano receberam acréscimo de 15% na nota da prova de conhecimentos gerais após omitirem no momento da inscrição que eram de escolas particulares. O benefício é reservado apenas aos estudantes que cursaram o ensino fundamental na rede pública. Mesmo assim, após uma liminar da justiça, os alunos conseguiram se matricular no colégio técnico. Para esclarecer essa situação, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do CTI, Edson Alberto de Antônio. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui, Edson. Eu que agradeço a oportunidade de informar a comunidade do que vem acontecendo. Certo. Então, o problema começou na inscrição para a prova. Como que o sistema funciona e o que houve? Nós temos um processo seletivo das nossas vagas disponibilizadas que é totalmente conduzido pela VUNESP. Esse processo é regulamentado por um edital e na página da VUNESP ele acessa, o candidato acessa e vai preencher para fazer a sua inscrição no seu curso desejado. Ocorre que num determinado item dessa ficha que ele preenche no site da VUNESP, existe a oportunidade de ele ter direito a um bônus de 15% acrescidos à sua nota de conhecimento gerais, se ele for um aluno oriundo da escola pública. O aluno que cursou pelo menos do sexto ao nono ano do ensino fundamental na escola pública. E essa informação está bem detalhada ali. Está bem detalhada no próprio site, está descrito isso lá. Ele, lendo isso, ele é questionado pelo próprio sistema se ele tem direito a este bônus ou não. Ou seja, se ele cursou o seu ensino fundamental, a segunda fase dele, na escola pública. Ele simplesmente responde sim ou não. Quando ele cita que ele tem direito, abre-se uma janela onde ele coloca o nome das escolas por onde ele passou, ou da escola. Existe aí uma dificuldade. A nossa rede pública de ensino no país é muito grande. O cadastramento dessas escolas é muito complexo e você não tem certeza da origem dessas escolas. Então, não dá para o sistema dizer, essa é pública, essa é privada. O sistema simplesmente aceita a escola que ele coloca lá como uma informação. Mais nada. Dentro do próprio item da inscrição dele, já é citado que ele tem que comprovar essa condição dele no momento da matrícula. E isso está no edital. Ele precisa comprovar que ele é um aluno oriundo do ensino público. Na matrícula, o edital comenta que se ele não comprova isso, ele está desclassificado do processo de seleção. E foi aí que eles entraram, então, com a liminar para garantir o direito da inscrição. Sim, porque, tecnicamente, eles estavam desclassificados, sem direito à matrícula. Eu teria que chamar um excedente para o lugar dele. E o CTI ficou surpreso com a decisão dessas liminares? Com toda certeza. De todo o tempo que nós temos aí, eu nunca vi isso acontecer. Não vou entrar no mérito do porquê fez a inscrição dessa maneira, mas eu nunca vi essas coisas acontecerem. E esse nível de interferência numa questão de ensino. O edital, para mim, está claro. analisar se isso é direito ou não, aí o juiz vai fazer. Mas eu nunca assisti uma coisa dessa dentro de uma escola. Nesse sentido, Edson, quais as medidas que o colégio vem estudando adotar para evitar que esse problema se repita em processos seletivos futuros? Nós, já de muito tempo, temos esse processo seletivo organizado pela VUNESP. E é de praxe da organização. A VUNESP tem uma organização, tem uma equipe que trabalha muito bem em cima disso. E, anualmente, ali, por meio de julho, agosto, faz-se uma reunião para se definir o que vai acontecer, como vai ser esse processo, qual é o nível da prova, número de questões, forma de correção. Passa-se o dia discutindo isso. Nós vamos ter que buscar um artifício para se resolver este problema. Ao que me parece, o que está proposto não está servindo, não está dando certo, não está atingindo o objetivo. Porque esse bônus foi criado justamente para tornar mais fácil o ingresso de alunos da rede pública de ensino. Isso, o objetivo era esse. Dar uma chance, eu não vou colocar como vantagem, porque a vantagem para ele é se ele conseguisse passar outro candidato. Isso não é vantagem. É melhorar um pouco as condições dele para ele concorrer nesse processo e conseguir se classificar para uma vaga de um ensino público. Eu vejo que isso não está atingindo o objetivo. Vou dar um exemplo claro do que está acontecendo hoje. Eu garanto para você, 95% dos meus alunos que entraram no ensino diurno no colégio, hoje, eles são oriundos da escola privada. Ou seja, não vem funcionando. Não preciso nem sequer lhe dar dados. Eu posso te fornecer a lista e lá está citando aqueles que têm direito ao bônus. O que veio da escola privada não tem direito ao bônus, então está lá. Não está atingindo o objetivo, de forma alguma. Se o objetivo era trazer o aluno da escola pública e lhe dar essa oportunidade, isso não está acontecendo. Então, não está simplesmente frágil. Não está funcionando. Nesse sentido, o que precisaria ser feito, Edson? Vamos ter que pensar em uma estratégia. Eu não sei, talvez se determinar uma cota para aluno oriundo da escola pública, e obviamente ele vai ter que comprovar essa origem, mas vai ter que se determinar uma cota, sei lá. Isso vai ter que se conversar. Ah, 50% das vagas, tornar isso um pouco mais equilibrado. Eu gostaria de que a instituição tivesse vaga para todos lá. Eu tive esse ano mais de 1.600 candidatos. Seria excelente se nós pudéssemos absorver todos lá. Mas não, nós não temos, infelizmente não temos. Então, nós vamos ter que pensar uma estratégia para ver se equilibra isso um pouco. E para ver se se dá a oportunidade de mudar um pouco, e dar uma oportunidade para a vida dessa pessoa, desse candidato que está lá realmente precisando de ter essa condição. Eu tenho certeza que essa escola tem condição de mudar a vida desse aluno. Mas vai ter que tentar, vai ter que buscar meio para isso acontecer. É um processo que exige repensar mesmo as estruturas. Sim, sim, vai ter que repensar. Eu torno a dizer, eu não vou questionar direitos, mas eu vou questionar o próprio processo. Ele não está atingindo o seu objetivo, e se é para atingir esse objetivo, nós vamos ter que repensá-lo. Pensar uma nova estratégia para isso. Porque eu penso assim, a estratégia de ensino de qualidade eu tenho lá. Agora, o ingressar lá é que está o problema. Então, nós precisamos pensar isso, do como ele vai conseguir ingressar. A cota pode funcionar. Precisamos discutir. Inclusive, discutir as suas condições, vamos dizer jurídicas, para ver se consegue proteger isso um pouco. Eu tenho receio de transformar uma bancada acadêmica em bancada jurídica. Está chegando perto disso. Mas é um problema. Está certo. Está certo, Edson. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Tá?